Um ótimo dia pra você, Borke. Bom dia, meu Brasil. O programa que vai levantar mais ainda o astral da sua sexta-feira, o Sempre Bem, já começou. E é claro que preparamos matérias super bacanas pra você curtir esse comecinho de final de semana que certamente vai ser maravilhoso. Então, junta toda a família aí no sofá e não tira o olho da telinha, porque o melhor programa de saúde e beleza do Brasil está no ar. Sempre Bem. Oferecimento. Novo desodorante Nivea Man e Colgate Luminoso White X de Shine. Deixa comigo, gente. Calma, eu sei o quê. Homem encaram cada situação. Mas quando precisam de um desodorante, não tem por que sofrer. Novo desodorante Nivea Man Original Protect. Longa proteção, sem irritação. Homens, este é o seu desodorante. Você sabe o impacto de soltar esses cachos. E como realçar essas sardas em cada selfie. Você sabe o poder de seu sorriso. Por isso, faça-o brilhar como nunca. Novo Colgate Luminoso White X de Shine. Com partículas de branqueamento que aumentam a luz do seu sorriso, deixando-o mais brilhante do que nunca. Sorria e brilhe como só você sabe fazer. Novo Colgate Luminoso White X de Shine. Feito pra fazer você brilhar. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança pra tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange. Siga seu coração. A osteoporose é uma doença silenciosa e justamente por isso atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Número alarmante, hein, gente? Hoje, no Dia Mundial de Combate à Osteoporose, vamos descobrir como evitar e combater essa doença batendo um papo com a geriatra Carla Bezerra. Tudo bom, doutora Carla? Tudo bem. Muito bom tê-la aqui com a gente, viu? Bom, pra começar, doutora, por que a osteoporose atinge tantos brasileiros? Bem, a osteoporose é uma doença que é muito prevalente nos idosos, né? E a gente vem assistindo esse número, o número de idosos no nosso país aumentar de forma gradativa. E com isso a gente também vem junto um aumento do número de pessoas com osteoporose. Ou seja, não são os casos de osteoporose que estão aumentando no Brasil, são as pessoas que estão envelhecendo. Exato. Mas isso é um quadro mundial? É um quadro mundial, né? Porém, o nosso país é um país que ainda é em desenvolvimento. E como um país em desenvolvimento, a gente tem algumas particularidades da nossa saúde em termos de prevenção, né? Que precisariam ser melhor otimizadas pra gente poder garantir o envelhecimento mais saudável da nossa população. Então, como é que a gente pode prevenir a osteoporose? Bom, a osteoporose é uma doença que ela reflete também o nosso estilo de vida, né? Com o envelhecimento natural, a gente tem uma perda óssea, né? Que a osteoporose é uma doença do osso. E a perda óssea é do envelhecimento natural, que naturalmente não dá uma osteoporose doença. Mas associada a outros fatores de risco, acelera essa perda e a gente acaba desenvolvendo a doença. Então, eu preciso atuar nesses fatores, né? Pra prevenir o desenvolvimento da osteoporose. Maravilha. E quando é necessário fazer a suplementação de cálcio? É o seguinte, nós precisamos atingir na nossa alimentação a quantidade mínima de cálcio, né? Pra gente garantir a nossa saúde óssea, que seria em torno de 1.200 a 1.500 miligramas para os idosos, né? E quando essa capacidade no alimento é menor do que esse valor, a gente precisa suplementar. Principalmente, as mulheres precisam fazer essa suplementação um pouquinho antes, né? Por conta da menopausa, que seria em torno de 50 anos, né? Preciso garantir essa quantidade de cálcio. Doutora Carla, você falou sobre a relação da menopausa com a osteoporose. Explica isso pra gente. Os hormônios, né? Femininos, eles protegem o nosso osso, né? E com a menopausa, a gente tem uma deficiência dos hormônios e isso acaba acelerando o processo de perda óssea, dessa massa óssea que já ocorre com o envelhecimento, mas a falta do hormônio acelera esse processo. Então, por isso, as mulheres em menopausa, elas têm maior risco de desenvolver uma osteoporose se ela não atuar nos outros fatores. Certo, mas os homens também sofrem de osteoporose. Sofrem. Os homens idosos, né? Sim. A partir dos 70 anos, né? O risco de homem e de mulheres é o mesmo pro desenvolvimento da osteoporose. E pra finalizar, doutora Carla, fala um pouquinho pra gente sobre os tratamentos que já existem no mercado. Pronto. O tratamento da osteoporose, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é apenas a suplementação de cálcio, né? A gente existe medicamentos, né? Que atuam justamente nessa absorção óssea e que tem várias categorias, né? E que a gente tenha um bom resultado, né? E a gente consegue ter uma sobrevida e viver bem com a osteoporose, fazendo o tratamento correto. Então é isso, doutora. Por favor, seu recado pro pessoal de casa. Então, meu recado pro pessoal de casa, né? Depois desse bate-papo, né? Sobre a osteoporose. É que pra gente manter uma vida longa, saudável, né? E ativa, é que a gente tenha cuidados com a nossa alimentação, fazer exercício físico de forma regular, né? Fazer visitas médicas e acompanhamento médico também regular, pra gente poder evitar, descobrir a doença precocemente, fazer o tratamento precocemente e evitar as complicações, né? Que a gente já viu que pode ser algo bem mais grave do que a gente imagina. Maravilha, doutora Carla. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tá bom? Obrigadão. E atenção, mulherada, esse recadinho é pra você que quer perder peso de forma saudável e segura. Os produtos Redubil formam a linha de emagrecimento e nutrição estética mais completa do mercado brasileiro. O Redubil Slim Shake, nos sabores chocolate, morango e baunilha, vem nas versões individuais e também em kits para uma dieta de 30 dias. Além de ser saboroso, o Redubil Slim Shake é rico em proteínas, fibras e colágeno. E o time ganhou reforço, hein? Os sabores cookies e doce de leite chegaram com tudo pra dar mais sabor à sua dieta. Para quem quer um lanchinho delicioso e prático, as sopas da linha Redubil são a melhor pedida. São três sabores, carne com legumes, frango com legumes e tomate com manjericão. Em cada uma, há apenas 56 calorias. Ótimo, né? Agora, se você precisa perder peso rápido pra uma viagem, uma festa ou algum evento especial, a linha Redubil 6 Days é a solução. Uma dieta completa para seis dias, para quem quer perder até 5 quilos com os melhores produtos da linha em kit exclusivo. Agora você já sabe, para perder peso de forma saudável e eficiente, tome Redubil. Redubil, o shake das tops. Olá, eu sou a Camila Cury, psicóloga e diretora da Escola da Inteligência. E hoje eu irei falar de uma regra fundamental para construir relações saudáveis. A arte de ouvir e de dialogar são duas das mais nobres funções da inteligência. Elas são cultivadas no terreno da confiabilidade, da empatia e da liberdade. Onde há falta de confiança, muitas cobranças excessivas e controle social, essas duas preciosas artes da inteligência não sobrevivem. Para dialogar, é necessário não ter medo de reconhecer as próprias falhas e nem ter vergonha de si mesmo. Para ouvir, é necessário não ter medo do que o outro vai falar. É preciso cumplicidade. Uma das coisas mais relaxantes de uma relação é ter a convicção de que não somos perfeitos. É saber que precisamos uns dos outros. A personalidade é uma grande casa, mas a maioria das pessoas conhece no máximo a sala de visita uma das outras. A arte de ouvir é saber se esvaziar para ouvir o que os outros têm para dizer e não o que queremos ouvir. A arte de dialogar é saber falar de si mesmo, ser transparente, não simular os sentimentos, as intenções, não ter vergonha das suas falhas, nem medo dos seus fracassos. Não dar respostas superficiais. Você tem praticado essas artes para construir relações saudáveis na sua vida? Lembre-se, dialogar é aprender a se comunicar de forma inteligente. E essa arte, nós todos devemos aprender. Já pensou em renovar o estoque de produtos de beleza, gastando bem pouco? Então fica de olho que nós fomos até uma pague menos para escolher os melhores produtos com aqueles precinhos camaradas. E sabe o que é melhor? As dicas são de mãe e filha. É isso aí, Fernanda. E quem vai ajudar a gente nesse desafio é a Carla. Tudo bem, Carla? E a Tereza, que é mãe da Carla. Estão preparadas, meninas? Preparadíssimas. É possível comprar produtos bons e baratos? Com toda certeza dá para comprar produtos maravilhosos até R$ 30,00. Até porque a gente já comprou tanto, né? Então quanto mais barato, melhor ainda, né? Une o útil ao agradável. Então, olha, para dar uma forcinha para vocês, eu vou dar uma cestinha para cada uma. Uma para a Tereza, uma para a Carla. E aí vocês vão ter três minutinhos para correrem atrás desses produtos e trazerem para a gente. Preparadas? Preparadíssimas! Relógio na tela. Vamos lá, meninas? Valendo! O tempo está acabando. 2 minutos e 40 segundos, mas elas já estão vindo ali. A Carla e a Tereza já estão chegando aqui comigo. Conseguiram concluir tudo dentro do tubo. Tem, eu estou fobosinha. Dei 3 minutos, muito tempo. Mas vamos agora às escolhas que elas fizeram. Sim, bom. As escolhas da Carla, as escolhas da Tereza, que teve o maior cuidado porque eu observei ela olhando direitinho o preço. Para escolher o preço bem baixinho. Bom, nós vamos agora às escolhas feitas pela Carla e pela Tereza, que a gente já organizou aqui direitinho. A primeira escolha da Carla foi esse produto aqui. Pronto, aí eu escolhi a Ampola da Pantene, que é para hidratar o cabelo. Eu uso pelo menos duas vezes na semana. Ele é maravilhoso. Você usa depois do banho, com o cabelo molhado ainda. Depois de chágua, né? E ele é maravilhoso para hidratar o cabelo. E super baratinho também. Cabe no bolso, cabe no bolso. Valeu, valeu. Está valendo, está valendo. Esse aqui foi escolha de quem? Da Carla também. Gente, a melhor coisa que já inventaram na face da terra. Porque eu tenho cabelo muito oleoso. Para quem também não tem, que é o shampoo a seco. Inclusive, eu usei hoje para vir para cá, tá, gente? Que ele, às vezes, você não está com tempo de lavar o cabelo e coloca ele lá. E ele é super fácil de usar. E qualquer pessoa pode usar. E para mim, foi a melhor coisa que já inventaram. É bem prático, né? Sem spray, é só colocar ali no cabelo e já dá uma melhorada. Na mesma hora, o cabelo fica com cara de que acabou de lavar. E ele fica um pozinho, né? Fica um pozinho, depois você tira. É, você vai dar uma sacudidazinha e ele fica perfeito. Pronto, vamos então. A próxima escolha, os lenços de limpeza. É essencial na vida de uma mulher, né, gente? Tem que ter o lenço de umedecido, que eu uso todos os dias também, antes de dormir, para tirar a maquiagem. E também, quando eu acordo, também, para poder dar uma limpadinha. E acho que é essencial, né? Faz parte do ritual de ginsação da pele. Exatamente. As próximas escolhas, então, são de quem? Esse aqui? Esse é meu também. Esse também é da Carco. Protetor solar aqui também é essencial para a mulher. Esse aqui, além da autoclotação, ele hidrata a pele e é também resistente à água e ao suor. Então, para a praia também é super viável. Para quem mora do Nordeste? Melhor ainda, porque o calor, né? Vai para a praia, já vai para o dia do dia. Exatamente. Vamos agora às escolhas da Tereza. Estou curiosa, Tereza. Qual é a primeira escolha? Esse creme maravilhoso da Nivea, que hidrata profundamente, principalmente quem tem pele muito seca nessas regiões, cotovelo, cotovelo, é isso. Nas áreas mais ástrias do corpo. E às vezes forma aquela casquinha, aquele, sabe? Aquela coisinha branca. É maravilhoso esse hidratante. Hidratação profunda. Procunda. 48 horas. Isso. Aqui é água micelar. Ah, água micelar é tudo de bom, né? Porque aqui, além de limpar a pele, hidrata, limpa profundamente. O lenço demaquilante, ele é muito importante também. Mas isso aqui complementa na limpeza. E pra quem tem pele oleosa também, ele é muito bom, né? E ele purifica a pele, sem deixar a pele oleosa. O que é melhor ainda. Pra quem tem pele oleosa, meu, por exemplo. Vamos lá, baby queen. Bom, aqui ele é um protetor solar, só que ele é um protetor solar base. E além dele ser o protetor solar com base, ele suaviza as linhas de expressão. E deixa uma textura... Gente, é maravilhosa a textura que fica na pele, aquela coisa macia, lisinha. Eu indico... Toque leve. Toque leve. Eu indico demais. Então pronto. Tá aí as escolhas da Carla, da Tereza. Ótimas escolhas, meninas. Eu quero saber tudo aqui, abaixo de 30 reais. Com toda certeza. Olha aí, hein? Tá prometendo. Cabe no bolso. Cabe no bolso de todo mundo. Não pode dizer, ah, não posso me cuidar, porque as produtos são caros. Não, não tem essa desculpa. Existe pra todo mundo. Tem. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui nessa brincadeira do Sempre Bem. E até a próxima. Até. E chegou a hora do quadro de todas as sextas-feiras, o Beleza Express. E hoje vamos te mostrar que aquele aplicador da máscara de cílios, que chegou ao fim, pode ter mais funções do que você imagina. Vamos ver? Você sabia que a máscara de cílios pode até acabar, mas que o aplicador pode te servir pra várias outras coisas? Bom, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem reutilizar um aplicador em outro rímel. Certo? É muito importante. O primeiro passo é fazer a higienização correta. Eu tô com uma máscara de cílios aqui vazia, já velhinha, na qual o produto já acabou. Mas pra gente fazer o uso do aplicador, né, reutilizando, nós vamos fazer a higienização correta. Que no caso seria colocar o aplicador de molho na água quente durante mais ou menos uns 10 minutos. Se sobrar resquícios de produto, você remove com um papelzinho, né, um algodãozinho e um demaquilante bifásico. Por quê? A gente não pode pegar o produto que tava nesse aplicador e colocar em outro produto, certo? É muito importante que você faça a higienização correta pra você não danificar o outro produto na qual você vai usar o mesmo aplicador. Pronto. O aplicador sendo higienizado da forma correta, você pode utilizá-lo tanto em outra máscara de cílios como para pentear as sobrancelhas. Ou seja, você não precisa investir numa escovinha específica para pentear a sua sobrancelha. O aplicador já vai te servir e muito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nossa, que dicas legais, hein, Rafa? E quem aí vai colocá-las em prática, levanta a mão. Eu, com certeza. E agora nós vamos para o intervalo, mas ó, daqui a pouquinho voltamos com mais Sempre Bem. Sai daí! Sempre Bem Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança pra tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegido e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. Atenção, a PagMenos, única rede de farmácias presente em todo o Brasil, tem uma promoção imperdível pra você. É a super promoção de genéricos PagMenos. Leve três, pague dois. Isso mesmo, leve três, pague dois. É desconto imbatível, com o melhor preço do Brasil. Super promoção de genéricos PagMenos. Leve três, pague dois. Compare e comprove. É preço baixo de verdade. Super promoção de genéricos PagMenos. Leve três, pague dois. Farmácias PagMenos. Genérico barato é aqui. Esses produtos são medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Huggs apresenta Pronto pra Descobertas. Nada como o seu abraço pra deixar seu bebê pronto pra descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até três vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Oi, gente. Tô aqui decorando o texto, cuidando da casa. Cuidando dos filhos. E se você é como eu e não pode parar por uma gripe, conte com as três camadas de Coristina D. Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me disse que isso pode danificar meus dentes. E me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar duas peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora eu tô protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Ah, já acabou o nosso tempo, acredita? Pois é, passou voando. E eu queria desejar pra todo mundo um final de semana cheio de diversão, de muita alegria. Aproveitem bastante seus dias de folga, mas ó, sempre com juízo, hein? Eu espero todo mundo de novo aqui na segunda-feira pra muito mais do Universo da Saúde, da Beleza e do Bem-Estar. Uma sexta-feira abençoada, um grande beijo e tchau, tchau. Sempre Bem, oferecimento. Novo desodorante Nivea Man e Colgate Luminoso White X de Shine. Beleza, ia, ia, ia. Sempre bem. Beleza, ia, 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 ia.